Olá, este é o programa Argumento e nós vamos conversar hoje sobre um projeto da Presidência da República que está pronto para ser mandado para o Congresso Nacional. O texto autoriza que estrangeiros comprem terras no Brasil, um tema que tem preocupado alguns senadores, como é o caso do senador Jorge Viana, do PT do Acre. Senador, qual a preocupação com esse projeto? A preocupação é com a soberania nacional. Eu sou da Amazônia, nós ainda nem resolvemos, nem pusemos fim ainda à destruição que fazemos dos nossos biomas, da nossa biodiversidade, das nossas florestas, que é isso que nós temos feito com o desmatamento. A Mata Atlântica, que é riquíssima em biodiversidade, só tem 6% dela. O resto foi tudo destruído, devastado no litoral. Na Amazônia, nós temos um seríssimo problema também com o desmatamento que agora voltou nos últimos dois anos, que já teve a 5 mil quilômetros quadrados, agora chega a 7, quase 8 mil quilômetros quadrados. E a notícia que nós temos hoje da imprensa é que ficou pronta a proposta do governo federal, do atual governo, que vai autorizar vendas de terras no Brasil. Eu acho que as pessoas estão seguindo com a marcha da insensateia de botar o Brasil à venda. Isso não levando em conta a fragilidade da economia, a situação precária do empresariado nacional. Estão querendo vender o Brasil por qualquer preço. Estão vendendo os ativos da Petrobras, estão fazendo concessões absurdas. E agora, essa é inaceitável. Isso eu acho que tem que ter um levante da população, porque é a soberania nacional que está sendo ferida quando vão apresentar uma proposta que estrangeiros podem ficar donos do Brasil com áreas que são maiores do que muitos países. O projeto fala em limites de 25% do território de um município que poderia ir para a iniciativa privada, para as mãos de estrangeiros. O senhor fez algumas contas para a gente ter uma dimensão do que significa isso. Explica para a gente, senador. Por exemplo, nós temos no Brasil, é um Brasil, um continente, que nós nem aprendemos a usar bem as riquezas que temos. Ao contrário, o maior município em extensão do Brasil é Altamira. O segundo é Barcelos. Altamira tem 159 mil quilômetros quadrados. Barcelos, 122 mil. Ora, um grupo, um consórcio estrangeiro pode arrendar ou comprar 25% de Altamira. O que é que daria isso? Perto de 40 mil quilômetros quadrados. 40 mil quilômetros quadrados é o dobro do território de Israel, uma vez e meia a Bélgica, e é uma área maior do que a reunião de pelo menos 10 países da comunidade europeia. Ou seja, você pega um bilionário do mundo e ele pode ser dono de uma área, de uma parte do território do Brasil, que é maior do que muitos países. Vai poder o quê? Fazer negócios com a floresta, com as emissões, fazer redução de emissões, vai negociar. A soberania nacional está ameaçada. Eu apresentei dois requerimentos na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, propondo uma audiência pública o mais rápido possível, e um outro também na Comissão de Meio Ambiente, que eu estou entrando, já não sei no plenário. A senadora Glaze tinha também apresentado um requerimento na Relações Exteriores nesse sentido, propondo que venha o ministro de Meio Ambiente do Brasil, que venha o comandante do Exército, o General Vilas Boas, um grande brasileiro e nacionalista, o presidente do INCRE, o presidente da FUNAI, para que a gente faça um debate se há essa solução que o governo está querendo para o Brasil, vender o território para atender a ganância de alguns que grilaram terra. Sobre essa questão da grilagem, qual que pode ser o impacto, isso pode estimular essa espécie de drible que algumas pessoas dão nessa questão cartorial da propriedade de terras? Não tenho nenhuma dúvida. Eu fui relator do Código Florestal, agora o Brasil está digitalizando todas as propriedades com o carro, cadastro ambiental rural, temos imagem de satélite, temos os instrumentos para fazer um bom planejamento territorial, de ir por fim ao desmatamento ilegal, de pensar o desenvolvimento sustentável, de ter um melhor uso das terras já antropizadas. Aí vem agora uma proposta como essa, que no fundo vai transformar a terra no Brasil num antro de grilagem. E eu acho que é tão inadmissível que eu espero que haja uma reação da sociedade civil, porque se não tiver uma reação forte da sociedade, eu não duvido que o projeto despasse com a fragilidade que nós temos no Congresso hoje e o governo está pondo lá pela Câmara. Ou seja, vai passar na Câmara, vem para o Senado, a gente pode até modificar aqui e ele vai voltar para a Câmara. E por que que pelo menos uma matéria dessa não começa no Senado, que é a Casa da Federação, que tem três senadores por Estado, que a gente tem uma melhor condição de fazer o enfrentamento e o Senado funcionaria como Casa Revisora? Mas nós vamos lutar para que esse projeto não pode vir de um governo que não passou nas urnas. Não pode vir de um governo que tem um ano e pouco para concluir seu trabalho. Isso tem que ser debatido com a sociedade. Aí, se tiver algum governo com coragem de apresentar isso, apresente nas eleições. Se essa tese for votada e aprovada, que faça depois. Eu, sinceramente, acho que é uma proposta lesa pátria. Senador, o projeto, a justificativa do projeto, de acordo com o caso da Civil, é de que ele iria estimular o agronegócio, que é uma parcela importante da economia nacional. Agora, como é que fica para os produtores brasileiros? Os produtores que vão ter o espaço, inclusive para o agronegócio, reduzido diante da presença estrangeira aqui, né? Olha, isso é uma justificativa que não justifica nada. Tem, inclusive, eu lamento o pessoal do presidente da indústria brasileira de árvores, do IBAR, querendo que não tenha limite nenhum, não. Não tem que ter limite nenhum, não. Imagine uma empresa, um grupo estrangeiro, ficar dono de 40% de uma cidade no país, comprar do município, 25% do território de um município. Isso é para salvar o negócio? Coisa nenhuma, gente. Isso é, por fim, aquilo que é mais nobre nosso. O território, nosso território, ele é a simbologia da soberania nossa. E nós vamos abrir isso para interesses internacionais? Não é possível. Nós já temos no Brasil um grupo de seis, sete corporações que acumulam riquezas maiores do que a metade dos brasileiros têm, do que 100 milhões de brasileiros. Nós temos pessoas no exterior que têm dinheiro, por conta de acúmulos que conseguem reunir, capazes de comprar cidades inteiras, áreas inteiras na Amazônia, porque eles podem comprar num município, compra no outro, e ter áreas aí que vão afrontar a dignidade brasileira, do brasileiro, e também a soberania nacional. Eu, sinceramente, acho da maior gravidade, por isso que eu estou propondo as audiências públicas, para que se denuncie esse projeto que visa botar o Brasil à venda, que visa entregar para corporações estrangeiras o território nacional com essa lei, que vai permitir a venda de terras no Brasil para estrangeiros. Eu vou denunciar o quanto que puder esse projeto. Você andou uma última pergunta, eu queria que você explorasse um pouco mais essa questão do risco para a defesa nacional. Quer dizer, você abre o território para um estrangeiro, e como é que fica a nossa soberania sobre a manipulação daquele território? Olha, o Brasil tem hoje, nós somos um continente, a 50 quilômetros da fronteira, por segurança nacional, por proteção nossa, você não pode ter, você tem uma série de limitações para poder a gente ter a soberania nacional preservada. 50 quilômetros. Meu Estado tem 150 quilômetros de largura, então ele é todo ele numa faixa de fronteira. Muita gente critica, mas essa é uma tese da Constituição de Soberania Nacional. O projeto está prevendo também que as áreas, que ele fala assim, as áreas indispensáveis à segurança nacional, talvez se referindo a essas áreas, pode ser vendido também, mas vai depender de uma autorização prévia do Conselho de Defesa Nacional vinculada ao Ministério da Defesa. Eu acho que espero que os comandantes das forças do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, o Ministro da Defesa, se posicione imediatamente contra esse projeto que rompe com a soberania nacional e põe o Brasil à venda, que esse projeto do governo está vindo para o Congresso, que autoriza, que permite que estrangeiros, grupos estrangeiros, cumprem território brasileiro e se apropriem do território nacional. Obrigado, senador. Muito obrigado pela entrevista. Nós conversamos com o senador Jorge Viana, do PT do Acre, ele que é integrante da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Se você quiser apresentar críticas ou sugestões, ligue de graça para a gente. O número é 0800-612211. Se quiser rever este ou outros programas da TV Senado, acesse senado.leg.br.tv. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto